Olá, eu sou a Raíssa Olomont e começa agora o Tech Startups, que é o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio, transmitido para todo o país. O agronegócio brasileiro apresenta um crescimento no mercado mundial. Somente na área de alimentos, para você ter uma ideia, a participação do Brasil cresceu de 20,6 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares, segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. E com isso, o uso de recursos tecnológicos vem crescendo. Hoje vamos conhecer uma Agtech lançada em 2021 com foco em produtos para produção agrícola, tudo digital, tudo virtual e os detalhes a gente vai saber agora com o nosso entrevistado, o Leandro Carvalho, já está conectado conosco, ele é o CEO da Supercampo. Seja muito bem-vindo, Leandro, e obrigado pela sua participação. Olá, Raíssa, muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu que agradeço, é uma empresa relativamente nova, né? Conta para a gente a história da Supercampo, qual é a missão de vocês. Apresenta, Leandro, a empresa para quem não conhece, por favor. Claro que sim. A Supercampo nasce de um interesse, um desejo e até uma necessidade das cooperativas de transformarem digitalmente parte dos processos. Nós sabemos que a tecnologia avançou bastante na produção agrícola, ou seja, nas pesquisas, na utilização de equipamentos, de ferramentas, de máquinas. E agora nós vemos uma intensificação nas atividades satélite, né? Ou nas atividades que estão envolvidas nesse processo, nessa produção agrícola. Então, um deles é o próprio fornecimento de suprimentos para a produção agrícola, né? Desde peças mecânicas, materiais, ferramentas, como já falei, para colaborar ou para ajudar o produtor rural nessa atividade. Então, a Supercampo é uma iniciativa de 12 cooperativas, de 4 estados brasileiros, com o intuito justamente de cooperar ou de contribuir para que o produtor rural, o cooperado, tenha as melhores oportunidades de negócio de forma digital. Tá certo. É uma empresa 100% cooperativista, não é? Qual a vantagem disso para o consumidor final? É altera alguma coisa o valor desses produtos? Enfim, como é que funciona na prática essa questão aí da integração das cooperativas? Como você falou, é uma AGTEC, é uma empresa, hoje é uma SA, intercooperativista. Então, nós, com o DNA cooperativista, né? Ou seja, o que significa isso? Compartilhamento de custos, recursos, né? Então, nós temos uma equipe que atende essas 12 cooperativas, então, ele traz em si esse DNA cooperativista na parte de compartilhamento de custos e recursos com o objetivo em comum, né? Esforços em comum com o objetivo em comum. Então, a nossa equipe é uma equipe de especialistas cooperativas nessa área, na parte de transformação digital, que colabora, ou que coopera, melhor dito, com essas 12 cooperativas para ajudá-las no processo de transformação digital. Tá certo. E esse tipo de produto que vocês vendem é um catálogo extenso, se eu não me engano, com mais de 100 mil produtos, é isso, Leandro? Sim. Como é que funciona? Exato, como... Pode contar para a gente. Não, desculpe, até conectando com a pergunta passada, talvez não tenha sido respondida integralmente. O benefício é justamente do intercooperativismo é esse, né? Quer dizer, através da demanda e da oferta de 12 cooperativas, nós o transformamos como uma espécie de broker, ou de um banco de intercâmbio, né? De negociações com fornecedores para a produção agrícola. Então, a união das cooperativas traz esse benefício, esse ganho de escala, digamos assim, para todas elas, né? Bem, e os produtos que vocês vendem, como é, né? Gerir esse catálogo tão extenso e como é? Você falou aí implementos agrícolas, peças, imagino que são produtos grandes. O consumidor, ele já está indo para a internet atrás desse tipo de solução, Leandro? Sim, existem, hoje existem empresas especializadas na entrega desses produtos de mais peso, de maior tamanho. Então, isso, nós observamos que existem, hoje, opções para isso, né? Na parte de frete e é por onde nós desenvolvemos a nossa proposta, haja visto aí a produção agrícola. São mais de 500 lojistas hoje na plataforma. Nós temos aí um total de 80 mil cooperados, que são associados das 12 cooperativas e com mais de 120 mil itens disponíveis na ferramenta. Importante dizer que dentro de cada modelo, de cada cooperativa, existe uma configuração especial, considerando o momento de cada cooperativa e a realidade que cada uma delas vive, né? Para o público final, ou seja, o que resulta dessa intercooperação é o supercampo.com, que nós chamamos de 13ª plataforma, ou seja, são 12 plataformas blindadas, fechadas das cooperativas com seus cooperados e uma 13ª plataforma que é aberta ao público, que é o supercampo.com, disponível para todas as pessoas poderem comprar, que tem um foco de produtos, de suprimentos para a produção agrícola, mas traz também outros produtos, como ar-condicionado e computador. Hoje em dia, é difícil você não associar algum tipo de produto com determinada atividade. Entendo que a produção agrícola exige equipamentos e peças determinadas, ou seja, bem específicas para a produção, mas que esse cooperado, que esse produtor, ele tem um escritório onde ele precisa de um computador para gerenciar o seu negócio, um ar-condicionado para climatizar o ambiente. Então, esses produtos de varejo, digamos assim, também estão disponíveis na plataforma para auxiliar o cooperado em todas as suas necessidades. E quais são os produtos mais buscados aí desse catálogo de vocês? Nós temos pneus, são bem veiculados, assim, bastante, temos uma venda bem substancial dessa categoria. Peças mecânicas em geral também, além das ferramentas, ferramentas manuais, ferramentas elétricas, desde ferramentas simples de uso do dia a dia, até roçadeiras e até coisas mais robustas, como você falou, um distribuidor de adubo, distribuidor de sementes e assim por diante. Leandro, você falou aí sobre transformação digital. Essa já é uma realidade no agronegócio? Na sua avaliação, o que a gente pode esperar aí dos próximos anos? A transformação, quando a gente fala, aliás, é um assunto em pauta hoje, muito se fala sobre transformação digital e pode significar muita coisa, dependendo do momento da empresa, dependendo do momento de quem está passando por essa transformação. Agora, uma coisa é certa, a transformação digital acaba sendo associada a um processo de TI, um processo de tecnologia, quando, na verdade, ele é um processo comercial. A digitalização trata-se de você trazer um fluxo de processos existentes, um processo de compra e venda, por exemplo, em um determinado produto, para o meio digital. Então, isso é a digitalização, não é criar algo novo ou trazer valor através de uma ferramenta que é criada para agregar valor. Não, ela é, digamos, a tradução ou, digamos, a transposição, ou seja, você passa a realizar de forma digital. Então, ao invés de eu, por exemplo, ir até um vendedor de uma loja de fazer um pedido, eu posso fazer esse pedido no meu aplicativo e retirar ainda assim no balcão, da mesma forma. Então, o processo de digitalização é um processo comercial, um processo que visa digitalizar fluxos de compra e venda existentes hoje que não passam pela plataforma, que são feitos de forma analógica. Interessante. Agora, vem em um momento, meio que pós-pandemia, que ajudou bastante o nosso setor a se digitalizar, no momento que todo mundo tem internet e smartphone. Então, acho que os especialistas dizem aí que esse é o momento para essas startups, para plataformas investirem no digital. Quem ainda não migrou, provavelmente vai migrar. É uma realidade e o futuro também. Acho que as compras híbridas devem se manter, Leandro, mas as plataformas vieram para ficar e vocês chegaram num momento muito interessante para o nosso setor, que foi bem depois do primeiro ano de pandemia. Exato. Gostei muito do que você falou sobre modelos híbridos. A pandemia, sem dúvidas, acelerou o processo digital por razões óbvias. Todos sabemos que ninguém podia sair de casa e, por isso, a compra online se tornou cada vez mais poderosa no momento de lockdown, de fechamento por conta da pandemia. Ao mesmo tempo, existe a necessidade do ser humano, intrínseca ao ser humano, de relacionar-se e de, muitas vezes, até ter algo mais tangível e visualizar. Ou seja, a transformação digital, ao contrário do que é pintada por aí e entendida por grande parte da grande parcela da população, ela não vem eliminar processos existentes, muito menos eliminar pessoas ou cargos existentes. Ela transforma, ela traz uma série de benefícios que hoje mesmo nós nem conseguimos tangibilizar. por exemplo, a utilização do carrinho de compras pelo vendedor da loja, ele pode compartilhar esse carrinho de compras, ele pode facilitar e aumentar a sua produtividade, mandando para os seus clientes já a compra do mês selecionada ou já pré-selecionada, para que o cliente possa simplesmente autorizar o pedido no celular e depois passar para retirar. Então, ao contrário do que se fala de eliminação de processos, ela vem contribuir para esses processos, facilitar, aumentar a produtividade, trazer mais confiança e maior facilidade para quem está comprando. A experiência do usuário é extremamente impactada nesse processo. E aí, como é que está o espaço hoje de vocês para receber novas cooperativas? Vocês pensam em uma ampliação nesse ano? Vai ter alguma novidade aí na plataforma? Existe, claro que é assim, como sendo uma solução intercooperativista, existe sempre o interesse de cooperar e isso é muito amplamente debatido em reuniões, de qual modelo vai ser adotado ou se será adotado algum modelo. Por enquanto, apenas existe o interesse, não temos um modelo pronto para a adição de novas cooperativas, estamos elaborando e amadurecendo isso para um futuro próximo. Leandro, e quando o cliente vai comprar online, qual o desafio ainda dos marketplaces em relação a esse cliente a passar segurança para essa compra? Algumas pessoas ficam receosas, não sabem, por exemplo, como fica o pós-venda, se algo dá errado, se algo não é o que ele esperava. Enfim, o que vocês ainda precisam enfrentar de desafio para o convencimento do cliente a ir para o online? Sim. Muito pertinente a sua pergunta. De fato, essa pergunta está totalmente relacionada ao princípio básico de uma plataforma digital. se ela não tiver adesão, de nada adianta, de nada vale que ela seja bonita ou que ela seja rápida ou que ela seja responsiva. Precisa ser relevante, ela precisa ajudar a vida das pessoas. Esses unicórnios que nós vimos recentemente de aplicativos que se tornaram empresas bilionárias, de grande teor de investimento e etc., por conta disso. Porque ela, de alguma maneira, ela entrou na vida cotidiana das pessoas e ela ajudou, ela facilitou a realizar uma determinada tarefa, uma determinada atividade. Isso é fundamental em qualquer desenvolvimento de novo negócio, principalmente relacionado à tecnologia. Então, o fato do cooperado, do produtor rural, ter na ponta do dedo o produto que ele sempre compra e ele pode, ao invés de dedicar tempo em corredores de supermercados fazendo o seu carrinho físico, ele pode organizar esse carrinho todo de forma digital, no conforto do celular ou na própria loja mesmo, mas na palma da mão, em detrimento dessa experiência anterior, não digital. Entendo que você falou também sobre perfil de cliente, ou seja, o produtor rural usa a tecnologia, como eu falei, principalmente na produção, passa a usar a tecnologia para comunicação através das redes sociais e dos chats e agora já está mais disposto, já existe já uma tendência muito mais forte na interação com outras plataformas e não somente o chat online e etc. Então, a gente vem observando esse aumento e, de novo, tudo aquilo que ajuda, contribui, facilita, reduz tempo, aumenta a produtividade, ele cai nas graças de quem usa, sendo fácil e sendo efetivo, sendo relevante. Então, esse é o nosso foco, é que nós temos essa consciência do perfil do consumidor que vai usar a nossa plataforma e, por conta disso, além dela ser fácil e ser simples e ser usada, nós temos um atendimento humanizado, é uma prerrogativa, ou seja, é um padrão aqui na empresa, nós temos o atendimento humanizado. Ao invés de a gente ter aquela gravação que todo mundo já não aguenta mais escutar, que pede três vezes o seu CPF e, quando o atendente chega a te atender, pede o CPF de novo. Então, aqui o telefone toca uma vez e a gente procura atender, procura responder de imediato, justamente pelo perfil do cliente que nós temos, entendendo que o suporte tete a tete, o suporte direto é muito importante na jornada de compra deles. Com certeza, e eu queria que você comentasse que vocês ficaram entre os principais marketplaces do setor, não é isso? Segundo a Forbes, é isso mesmo? Conta para a gente como é que foi essa história. Exato, a Forbes listou como os 20 principais mais relevantes marketplaces relacionados ao agronegócio, cada um com a sua especialidade, cada um com a sua especificação, cada um com a sua área de atuação, interesse e foco. Nós, como fornecedores de suprimentos para a produção agrícola, somos hoje os maiores do Brasil, com esses 500 lojistas que eu te disse e mais de 120 mil produtos disponíveis na plataforma. Então, foi para nós uma grata surpresa, uma notícia muito interessante aparecer nesse meio, com apenas um ano de operação, a empresa já reconhecida entre as top, entre as principais iniciativas tecnológicas para o agronegócio. Chama atenção essa questão de vocês serem tão novas e já terem esse reconhecimento, como as cooperativas ali envolvidas veem esse reconhecimento à plataforma? Exato, existe o ímpeto, eu acho que isso é o que move o supercampo, o cooperado ele vai comprar com a cooperativa, esse ímpeto de compra, ou seja, essa lógica de compra ela facilita muito o fluxo, muito o processo, ou seja, ele vai comprar com a cooperativa e eu coloco uma plataforma disponível para que isso aconteça, então o tráfego é um tráfego qualificado, são os cooperados, isso me reduz bastante o custo de aquisição também desse cliente, enfim, existe uma grande vantagem de trabalhar dentro da relação do cooperado com a cooperativa, obviamente, nossa oferta não se limita a isso, mas se orienta muito, esse é o grande foco da empresa. Certo, Leandro, e qual a principal dúvida aí das cooperativas e também dos consumidores em relação ao uso ali da plataforma, que a gente pode aproveitar o espaço aqui para esclarecer? A aceitação tem sido bem grande, todos têm baixado aí o aplicativo, têm procurado seus produtos, navegado na ferramenta e até o momento nós temos conseguido dar conta dessa demanda, que não é pouca, muita gente utilizando a ferramenta e trazendo feedback, trazendo os pontos principais de desenvolvimento e nós temos um time todo dedicado a isso, coletando esses pontos de desenvolvimento e trazendo para a nossa equipe. O público hoje está bem exigente, nós somos hoje, a nossa expectativa está muito alta, hoje nós pedimos uma comida em casa reclamando se ela chega fria e se ela chega a 10 minutos atrasada também, então nós queremos tudo para hoje, para agora, não temos mais o capricho de demorar três dias para mandar um orçamento ou responder ao pedido comercial, então essa agilidade, esse dinamismo é sempre desafiador, mas nós temos dado conta, digamos, do recado para atender essas demandas. Maravilha, Leandro, olha, muito obrigada pela sua participação, pelas informações que você trouxe, eu vou deixar você passar um recadinho final, o site já vai estar aqui na tela para quem se interessou e quiser saber mais. Perfeito, naveguem, entrem na supercampo.com com toda a especialidade e o foco nos suprimentos da produção agrícola e ao mesmo tempo temos produtos também do dia a dia, do varejo, nossos preços são bem competitivos, acho que vale a consulta, vale entrar lá e dar uma olhada, dar uma espiada, quem sabe vocês encontram aquele que estão buscando, estão precisando. Raíssa, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, muito bom estar com vocês e fico às ordens aí para o que for necessário. Com certeza, Leandro, muito obrigada, até a próxima. Agora a gente vai falar de inovação aberta, o programa da Andrade Gutierrez tem investido em soluções inovadoras para obras e áreas corporativas, incluindo soluções aí do agronegócio. O André Medina, gerente de inovação e responsável pelo chamado Vetor AG, o programa que investe em startups, conversou conosco sobre essa proposta, confira. Em 2018, a gente lançou, criou o Vetor AG como o primeiro programa de inovação aberta focado em trazer soluções inovadoras para o setor de engenharia e construção. Em 2017, a gente teve o primeiro contato com a inovação aberta, que foi realmente trazer soluções inovadoras para a linha de transmissão, um tipo de obra que a gente estava iniciando, construindo esse tipo de estrutura. E a gente buscou, então, soluções inovadoras no mercado para poder atuar nesse segmento. E em 2018, então, a gente cria o Vetor AG para poder realmente se relacionar com o mercado, relacionar com as startups e com soluções inovadoras do mercado. Então, acho que é bem bacana a gente bater esse papo aqui também num canal mais específico para o agro. A gente percebe que tem muitas soluções que vêm de outros setores que conseguem atuar também no nosso setor. Então, a gente está sempre de olho em soluções do agro, soluções da mineração, que podem ser aplicadas no nosso setor de construção. E, da mesma forma, tem muitas soluções que a gente traz aqui para o nosso setor de engenharia e construção, que a gente sabe que também pode ser aplicado em outros setores. Então, acho que isso é bem bacana, essa parte de conexão. Quando a gente fala de inovação aberta, é muito isso. É muito se conectar, entender o que tem de melhor em cada setor. Eu acho que os nossos setores de construção e o setor do agro são muito parecidos. Na verdade, nós somos os setores que menos são digitalizados. Segundo até o estudo da McKinsey, considera que o setor da agricultura, do setor da construção, ela só ganha do setor da agricultura em termos de digitalização. Mas nós somos os dois últimos setores em termos de digitalização. E é isso que a gente quer mudar. A gente quer mudar essa estatística, a gente quer realmente digitalizar muito mais o nosso setor e trazer inovação realmente para um setor que tradicionalmente inova pouco, ou tem pouca produtividade, comparado a outros setores da indústria. Então, esse é um dos nossos objetivos aqui na Andrade Gutierrez, realmente levantar toda essa parte de digitalização, inovação. Agora, a gente está trazendo toda a parte da engenharia 4.0, então, trazendo soluções da indústria 4.0, tecnologias inovadoras mesmo, para serem aplicadas nos nossos canteiros de obra. Então, acho que isso é bem bacana, esse movimento tem cada vez crescido mais no nosso país. A gente percebe que o Brasil tem evoluído bastante com a inovação, com a tecnologia, com o mundo das startups, investimentos cada vez maiores nesse tipo de inovação nos nossos setores. Então, acho que isso vem agregar bastante. E é o que a gente realmente está aí focado aqui na Andrade Gutierrez, realmente para trazer esse tipo de inovação para o nosso setor, e também acontecendo aí de expandir para outros setores também. São áreas correlatas, você também citou aí, a mineração realmente são segmentos que caminham juntos. Agora, de maneira prática, objetiva, na sua opinião, como a gente pode traduzir inovação aberta para os nossos telespectadores? Eventualmente, a gente pode falar esse termo e as pessoas não compreenderem muito bem, na prática, o que é uma inovação aberta? Muito bacana, Raíssa. Exatamente isso, nós temos basicamente dois tipos de inovação, quando a gente está falando de inovação aberta, tem a inovação interna. Inovação interna é aquela que a gente faz dentro de casa, muito conhecida muitas vezes como P&D, pesquisa em desenvolvimento, que a gente atua e faz uma inovação com a nossa própria equipe, com os nossos próprios colaboradores, trazendo isso dentro da empresa. Quando a gente fala de inovação aberta, a gente está buscando profissionais externos, empresas externas que podem colaborar com a inovação na nossa empresa. Então, é justamente essa parceria onde eu vou buscar em universidades, em centros tecnológicos, que a gente chama de aceleradoras ou incubadoras, que são organizações que preparam empresas, soluções inovadoras para chegarem ao mercado. Então, a inovação aberta vem muito disso. Como eu consigo me relacionar com o mercado para trazer inovações para a minha empresa, sem precisar desenvolver do zero internamente. Então, ao invés de eu ter aqui um time focado em pensar somente naquela inovação, eu tenho o mundo inteiro pensando em inovações que podem ser aplicadas. Então, eu vou em busca de pessoas que já têm desenvolvido essa inovação, já estão um pouco avançadas nesse tipo de inovação, pegando os melhores especialistas do mundo, melhores empresas do mundo em termos de tecnologia, para poder realmente aplicar isso na nossa empresa. Então, essa é a ideia da inovação aberta. É buscar externamente conhecimentos que às vezes não são o know-how da nossa empresa, para buscar fora, para realmente colocar esse tipo de tecnologia, esse tipo de inovação dentro da nossa empresa. Isso seria, então, a ideia da inovação aberta. E a inovação interna, que a gente diz, é justamente desenvolver dentro da empresa. Aqui no Andrade, a gente trabalha os dois tipos de inovação, acho que quase toda empresa trabalha dessas duas formas, umas mais focadas em perder, mais inovação interna, outras mais no aberto. E aí depende muito do modelo de cada empresa, se precisa ter alguma restrição estratégica. Então, a gente percebe muito o segmento, às vezes, farmacêutico, buscando muito mais o interno, porque tem que pagar de patente, de buscar realmente ter uma exclusividade naquela inovação, algo estratégico para a empresa, e a inovação aberta de algo um pouco menos estratégico, mas muito mais rápido para se inovar, muito mais barato de se inovar. Então, são outros tipos de estratégia que têm ganhado bastante o mundo atualmente, a gente tem desenvolvido bastante inovação aberta. Muito bem. E que soluções, então, vocês já incorporaram aí para a empresa, por meio dessa inovação aberta? Bacana. Nós temos diversas inovações que a gente já implementou aqui dentro da Andrade, como eu falei, desde 2018, a gente traz esse programa do Vetor AG, esse programa de inovação aberta. Já passaram pela gente mais de mil startups que conectaram com a gente, querendo trazer as soluções aqui para dentro da empresa, a gente faz toda uma seleção, uma qualificação das soluções, ver se está realmente adequado ao que a gente precisa hoje em obra. Então, a gente tem todos os desafios da obra, a gente mapeia esses desafios, entende quais são os desafios da nossa empresa para realmente trazer essas soluções para dentro de casa. Então, assim, mais de mil startups que a gente conectou, fizemos mais de 30 testes pilotos, provas de conceito para aplicar essa solução nas nossas obras e ver se ela realmente, de fato, funciona. E ela funcionando, o nosso objetivo é realmente fazer essa contratação. Contratamos mais de 25 startups desde 2018, que a gente vem atuando com elas. Então, é bem bacana que elas vêm, fazem o teste, dando certo, a gente contrata essa solução e depois escala até para as outras obras. Então, a gente deu certo uma obra, depois eu vou levar isso para as outras obras e também te ajudar até a escalar no mercado, te levar para outros setores. Isso também são cases bem bacanas. Então, a gente tem diversos cases, falando desde o primeiro ciclo de inovação aberta, em 2018, a gente acelerou, a gente trouxe para o nosso programa de inovação aberta. Foram sete startups, das quais cinco delas a gente chegou a contratar. Depois, em 2019, a gente trouxe nove startups, também contratamos cinco delas. Em 2020, outras cinco startups fizeram provas de conceito junto com a gente. Em 2021, foram oito startups. A gente está terminando agora as provas de conceito dessas oito startups que entraram em 2021 com a gente. E agora, em 2022, a gente deve lançar o próximo ciclo de inovação aberta também da Andrade para captar novas soluções para serem implementadas nas nossas obras. Então, a gente tem diversos cases, desde cases que a gente chama de hard science, de solução mais acadêmica, solução realmente que tem uma pesquisa aplicada por trás. Por exemplo, a gente chegou a colocar aqui uma solução que é basicamente um magnetizador de água, que é essa água utilizada no concreto. Então, a água passa por esse magnetizador, esse magnetizador magnetiza essa água e ela é utilizada no concreto. eu acabo tendo uma economia de 4% de cimento e aditivos. Isso veio de pesquisadores da UFMG que realmente estavam lá há 20 anos fazendo esse tipo de pesquisa e nunca tiveram a chance de aplicar isso num canteiro de obra. E a gente trouxe isso para a gente. Nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê durante a programação do Agro Mais. Até amanhã. Tchau, tchau.